Hoje, infelizmente, não temos nenhuma razão de qualquer tipo de celebração. Ao contrário, de profunda tristeza, o Brasil alcançou o pior número de óbitos desde o início da pandemia, em março do ano passado. 1.954 brasileiros perderam sua vida ontem. E só em São Paulo perdemos 517 vidas. São pais, avós, irmãos, famílias inteiras. Destruídas pelo vírus. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, estamos numa situação de alerta máximo no caso de São Paulo e não é diferente na maior parte dos estados brasileiros. Mas em São Paulo estamos com vários hospitais lotados e números crescentes de infecção, internação e óbitos. Especialistas, inclusive os médicos do Centro de Contingências do Covid-19, apontam várias causas para esse desastre. E também cientistas que colaboram e contribuem com informações precisas para os veículos de comunicação, também são unânimes em considerar os aspectos que determinaram essa situação dramática que vive o Brasil diante da pandemia. Primeiro, a falta de uma coordenação nacional no combate ao vírus. Lembro-me que várias vezes, João Gabardo, que hoje é o nosso coordenador executivo do Centro de Contingência, aqui presente, e o então ministro Luiz Henrique Mandetta, ambos diziam ao lado de outras pessoas, quando então se faziam coletivas para discutir e apontar caminhos e dar transparência na visão e nas atitudes para o combate à pandemia, e que era preciso ter uma coordenação nacional no combate ao vírus. Nós não temos coordenação nacional no combate ao vírus, ao contrário. Segundo ponto que os especialistas apontam como causas deste desastre nacional. A insistência do governo federal em recomendar tratamentos inocuos, tratamentos com invermectina e a cloroquina, por exemplo. Um desastre completo. Despesa, custo, tempo, comprando o que não é necessário, distribuindo o que não é preciso. Terceiro ponto, a demora do governo federal na compra de vacinas. Quarto ponto, o equívoco do governo federal de ter apostado em uma única vacina e não num complexo de vacinas, em várias vacinas. Sexto, as medidas que o governo federal criou para dificultar a viabilização da vacina do Butantan. Vacina esta que já estava em solo brasileiro em outubro, e em novembro nós já poderíamos ter iniciado a vacinação dos brasileiros com a vacina do Butantan. Sexto, a falta de apoio ao uso de máscaras e distanciamento social. O governo federal não fez a sua parte. Poderíamos, neste momento, estar sim. Ao invés de chorando a perda de milhares de vidas, estávamos festejando a imunização e a redução de casos. Se tivéssemos iniciado a imunização dos brasileiros em novembro, como teria sido possível, com a vacina do Butantan e com outras vacinas também. Mas hoje estamos chorando recordes sucessivos de brasileiros mortos. A gravidade dos novos casos exige mais tempo de internação, como todos sabem. Isso sobrecarrega hospitais e limita a rotatividade de leitos hospitalares. Do ponto de vista da saúde pública, a segunda onda já acendeu um alerta vermelho no mundo em relação ao Brasil. Creio que jornalistas, formadores de opinião e as pessoas mais atentas acompanharam a manifestação feita pela Organização Mundial de Saúde na última quarta-feira, onde o diretor-geral observou que o Brasil já estava apontando risco para os países vizinhos da América do Sul e que ele recomendava o isolamento destes países em relação ao Brasil para que estes países aqui vizinhos não recebessem as novas cepas, as variantes da Covid-19. Não faltará muito para que este mesmo alerta da Organização Mundial de Saúde seja feita para todo o mundo, ou seja, o nosso país, o Brasil, se tornando um párea do mundo. O país mais indesejado, o país mais refratado por outras nações, incluindo o seu povo, que não tem responsabilidade sobre isso. As fronteiras estão sendo fechadas para os brasileiros. No caso de São Paulo, uma situação crítica, e aqui nós damos total transparência, não escondemos a realidade, enfrentamos a realidade. É duro, é difícil, é desgastante, é impopular, mas nós continuaremos a fazer tudo aquilo que é necessário para proteger vidas. É sabido que em vários hospitais já não temos mais vagas disponíveis. É sabido também que a pressão sobre o sistema hospitalar em São Paulo vem crescendo de forma acelerada. Isso, mesmo abrindo novos leitos, como estamos fazendo, e hoje vamos anunciar novos leitos no sistema, ainda assim, todos nós, nós do setor público, nós médicos, enfermeiros, cientistas, nós jornalistas, temos sim que fazer um apelo para que as pessoas mantenham o distanciamento, usem máscaras, evitem aglomerações, por favor, fiquem em casa, protejam-se, e ao se protegerem, estarão protegendo seus familiares, as pessoas que vocês mais gostam. Não há, nesse momento, além da vacina, nenhuma forma de evitar uma contaminação ainda mais acelerada, mais aguda, mais grave, do que a situação dramática que já vive o país como um todo. E nós não queremos assistir aquelas cenas dramáticas que vimos na Itália no início da pandemia na Europa, e, infelizmente, também vimos aqui em Manaus, capital do estado do Amazonas, onde médicos e enfermeiros tiveram que escolher quem vive e quem não vive. Dada a circunstância e a gravidade da pandemia, repito, em todo o país, e não é diferente aqui em São Paulo, nós precisamos evitar isso de qualquer maneira. uma situação mais trágica do que alguém ter que escolher quem deve viver e quem não deve. Eu sei e reconheço o sofrimento de todos, todos que estão doentes, todos os parentes daqueles que se foram, que perderam suas vidas para a Covid, os que perderam seus empregos, os que perderam seus negócios, os que estão sofrendo diante da pandemia, mesmo não tendo o vírus, mas sofrem na economia com as circunstâncias da pandemia. Reconheço a dimensão disto e o sofrimento também que isso proporciona. Nós sabemos que, para sair dessa situação e da beira desse colapso, cada um tem que fazer a sua parte. A linha de frente da medicina, governos municipais, governos estaduais, a imprensa, a imprensa, e eu espero que, finalmente, o próprio governo federal tenha consciência de adotar uma postura correta de combate à pandemia. Aqui, nós vamos fazer a nossa parte em São Paulo. Faremos o que for necessário, ainda que com desgaste, ainda que com impopularidade, mas para proteger vidas. E vamos estimular ainda mais as vacinas, as vacinas do Butantan. De cada dez vacinas que são aplicadas no Brasil hoje, nove são do Butantan, que continuam entregando vacinas quase que diariamente para o Sistema Nacional de Imunização, para o Ministério da Saúde, para salvar brasileiros de todo o Brasil. Nós ainda temos esperança.